O único problema é que Boris, o apaixonado do passado, é muito louco pela mãe do Zeca, Lívia, a supermãe de Maramores. Ah, mas só tem uma coisa que o Zeca não me falou, é... De quem é a Bia, filha? Ah, de um chato aí, bonzinho. O promotor da cidade. Imagina, o nome dele é horrível. Ele se chama Augusto dos Anjos. Ah, esse daí também é apaixonado pela mãe do Zeca. Eu não sei o que essa humana tem, que mistérios ela tem. Todos são loucos por ela. Olha, o seu pai Rodrigo, o seu tio Boris também são apaixonados por ela. Eu, se fosse o Augusto dos Anjos, tirava o meu timinho de campo. Olha, eu só vou dar o telefone porque minha mãe deixou. Se eu fosse ela, não dá, você... Olha, André, eu preciso falar com o Matilde, por favor. Por mim, o senhor deixava ela em paz, tá? André, eu não vou fazer nada de mal com a sua mãe. Pode ter certeza. Já fez, né? Eu não sei como ela ainda aceita falar com o senhor, sabia? André, você é muito garoto pra entender o que aconteceu comigo e com a sua mãe. Mas eu gosto muito dela. E você pode ter certeza que eu nunca tive intenção de magoá-la. Por favor, me dá o telefone. Obrigado. Alô? Matilde? Augusto. Espera só um minutinho, só um instantinho. Oi? Pronto, pode falar. Oi, tudo bem por aí? Tá tudo bem, sim. E aí, as crianças? Tá tudo bem, sim, Matilde Coelho. Olha, você me desculpe que eu peguei o seu telefone com o André. Eu sei que você não queria envolvê-lo nisso, mas foi a única forma que eu tive de encontrá-lo. Mas o que você tanto quer falar comigo, Augusto? Olha, é uma coisa muito importante pra nós dois, mas não dá pra ser por telefone. Tô indo hoje à tarde mesmo pro Rio de Janeiro pra conversar com você, tá bem? Eu tô caro, achei que eu vou com ela. Eu não vou deixar a menina sozinha. Eu vou seguir a dão com ela, sim, por vocês? Não vou deixar a menina sozinha. Have eu gostei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Lívia. Oi. Deixa eu te apresentar. Essa aqui, meu amor, é a Lívia, a mãe do Zeca. E essa, Lívia, é a Pandora de Montmartre. Minha filha. Tchau.